Pessoal, hoje nós viemos aqui no Bosque dos Buritis Vamos mostrar para vocês o nosso passeio aqui hoje Para vocês conhecerem um pouquinho desse lugar que é muito gostoso Para você vir em família, para contemplar a natureza E viver um momentinho próximo a essa realidade verde que nós temos aqui em Goiânia É um lugar que eu e minha família amamos Visitar sempre que estamos aqui Davizinho dormiu no caminho, agora está ali um pouco, meio que acordando Enquanto a gente vai fazendo o nosso passeio Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam desse tipo de passeio em família Vocês já podem deixar o seu like E se você ainda não é inscrito, pode se inscrever em nosso canal Olha só, que lugar gostoso A gente lembra de muitas recordações, né? Desde a Embri pequenininha É um ambiente que a nossa família gosta muito de vir passar As crianças aqui tem bastante macaquinhos, tem uns peixes muito bonitos aqui Tem pirarucu aqui nesse lado aqui, carpa Pirarucu é um peixe grandão As crianças encontraram uma tartaruguinha, olha só Hoje a água não está muito clarinha Mas olha só que bonitinha, vindo respirar Coisa mais linda, gente Então vamos lá E aí 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 Nossa, lá embaixo era quando a gente tirou as fotos de quando a Sarah estava grávida do Davi Pessoal, olha aqui o peixe que o Douglas acabou de falar Eu não sei se ele vai aparecer Tá vendo aqui, ó, a ponta Olha o tamanho dele Olha só Se eu consigo mostrar pra vocês mais distante a sombra dele Olha o tanto de tartaruguinha Pena que a água não está clarinha, como geralmente fica Depende muito da época do ano Olha só quanta tartaruguinha que tem Olha o tanto que as crianças gostam Eles gostam muito Ai gente, é muito gostoso esses momentos em família E o pai é o grande e a mãe é a outra grande Olha lá, olha lá, olha lá Parece uma pedra Vou mostrar pra vocês a tartaruga bem grandona que tem aqui Olha só Olha o tamanho Gente, é muito lindo Olha o tamanho de peixe aqui Eu tô vendo peixe E a sensação, o clima aqui é muito gostoso Eu pelo menos gosto muito, mas as crianças, o Douglas Clima de floresta, barulho de água Pelos animais Como nós estamos em um período de seca aqui Então tem muita folha caindo no lago É uma sujeira natural, né? Do período Olha só Olha só Só a boca Só a boca Só a boca Você vê Muito bem Que nice É, né? Falou com ele aqui hoje? Nem falei com ele aqui, né? E aí? Ó, o pisamento É, ele não do lag nem na estrada Agora é que essa pipoca Tá gostando, Davi? Do nosso passeio? Tá? Olha só esse corredor aqui Que gostoso que ele é Bem harmônico Muito lindo E a Maria do Selfie novamente Aqui nos momentos Momento foto da Emily Espera, vai esperar Não, não Por que você não tem um peixe, papai? Porque os peixes foram nadar lá embaixo Porque essa água é muito baixa E não vão caber Mas tem peixe pequeno que cabe aí Tem peixe grande Tem peixe grande que não tem Eu chego peixinhos São os peixinhos Quanto é mais sol que é melhor Hoje já está no finalzinho da tarde O sol já está quase se pondo Fica Fica esse clima Mais Escurinho Assim Eu vou mais peixe Mas eu também gosto desse climinha Mais escurinho Mais harmonioso A mata fechada Que tem aqui Deixa eu dar uma distanciada Para vocês verem Aqui é uma unidade de conservação Nós temos bem no centro de Goiânia Esse ambiente E o melhor de tudo É um passeio gratuito Ela é aberta ao público Todos os dias da semana Esse aqui é outro lago Davi gosta Agora aqui é completamente nostálgico Olha que lugar gostoso Os pratinhos Vamos continuar subindo ali um pouquinho Vamos continuar subindo ali Aqui tem um pouco mais de pessoas Descansando Aproveitando a tarde O lugar que a gente veio Agora a gente vai até o fim ali É um passeio curto Agradável Não é tão caçativo É bem harmonioso Tem esse lugar aqui de camping Que é para as pessoas se reunirem Para fazer um piquenique E ao final aqui Tem um parquinho ali E as crianças gostam de brincar O Davi vai lembrar daquele parquinho Olha lá Olha o fundo ali O parquinho E ali já tem outra saída Uma praça de limitação Muito bem Com alguns pipoqueiros Coco E o Davi no desespero Para ir ao parquinho É isso pessoal Esse foi mais um passeio em família Que nós fizemos aqui Nas nossas férias em Goiânia E foi muito agradável Um passeio rapidinho Um passeio que a gente está fazendo No final de tarde Gostaram crianças? Sim Gostoso né? Muitas lembranças nós temos daqui Do período que nós moramos em Goiânia E a gente também achou um parquinho Isso E o Davi achou um parquinho Foi uma parte muito importante Né Davi? Mãe eu já quero ir É E o Lucas vai deixar um recado para vocês Qual que é o recado Lucas? Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixem o seu like Isso mesmo E o que? Se inscrevam Se inscrevam no nosso canal Beijo para vocês E fiquem com Deus 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 E fiquem com Deus